Tiago, como assim uma máquina de lavar aloiça inteligente? Ela por acaso pensa antes de lavar os pratos é? Não, mas sim! Ela vai analisar a sujidade que está na aloiça e se estiver muito suja faz um programa mais longo com mais água que é para garantir que fica bem limpo. Ou se vir que está pouco suja, então é mais curtinho, mais rápido, gasta menos recursos. Já tinhas visto uma máquina que fazia isto? É verdade, automaticamente. É ou não é smart? E tu diz assim, não Tiago, mas para mim o maior problema é mesmo que eu estou sempre lá a fazer tetras e depois ponho uma panela maior e aquilo bate no cesto de cima e aquilo já não gira. Então e se eu te disser que é possível ajustar a altura do cesto para cima? Ah, pois é! Não, não, Tiago, espera, espera, mas para mim o problema são os copos. Quando eu ponho aqueles copos da festa, adivinha o que for? Os flutos? Eles são demasiado altos e aquilo não vai. E se eu te disser que este cesto também dá para ajustar para baixo? Pois é, maltinha. Tem três níveis de ajustamento para podermos pôr conforme nos dê mais jeito. Se temos panelas mais altas é mais para cima, se temos copos mais altos põe mais para baixo ou se está tudo normal, põe-nos no nível intermédio. É muito top! E neste momento já estás, ok, parece-me interessante. E é aqui que eu vou fazer o teu cérebro explodir. Porque no final do programa de secagem, esta máquina abre sozinha. Estás aqui a vê-la abrir e eu estou a imaginar o teu cérebro também assim... Eu, quando vi aquilo, fiquei maluco. Aliás, ela já tinha dito. Tiago, nova funcionalidade para garantir que a secagem fica mesmo impecável. Ela, no fim, abriu. Aceiro, acho que a minha boca abriu exatamente tanto como a máquina. E se tu acompanhas o canal já aqui há algum tempo, então tu sabes que no ano passado eu trouxe-te uma máquina da roupa inteligente. Trouxe-te, quer dizer, ela está ali, eu não me trouxe para ti. É que quem trata da roupa sou eu. E agora com esta máquina da louça, também sou eu que tenho o departamento da cozinha. Quer dizer, de arrumar a cozinha. E se do cozinhar, só quando vier o micro-ondas da LG, que não só faz grilo, como também faz iogurtes. Sim, ou isto bem, micro-ondas. E o frigorífico que tem uma porta transparente, que é para nós vermos o que é que está lá dentro e seremos o que é que nos apetece, sem ter que estar sempre a abrir e a fechar para não gastar energia. Mas enfim, diz-me nos comentários se queres ouvir algum destes gadgets futuramente. Se quiseres ouvir o vídeo da máquina da roupa, que teve um feedback fantástico, que podes ver, aparece aqui alguns no canto do ecrã, porque lá está, eu não fui para as características técnicas. Dizer-te que esta máquina de lavar a louça gasta 9.5 litros de água e 650 kW. KW seria um bocado mais. Porque é a máquina da louça mais eficiente que a LG tem. Não são estes números que me interessam. Bem, de facto, saber que é mais eficiente, isso sim interessa-me. Saber qual é que é o número em concreto? Para mim, como consumidor, não é muito relevante. Porque eu tenho que comprar alguma máquina. Portanto, quando vou à loja e estão lá imensas, começo a ver pelas letrinhas qual é que é mais eficiente. Aí está aqui um B. B de bom. Não vou estar lá a contar os litros e os não sei o quê. E foi exatamente por isso que escolhi... Ah, já não estou a antecipar. Calma, 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 calma. É que eu fico entusiasmado, estás a ver? Eu sou assim. Eu gosto realmente daquilo que eu te falo aqui. Mas então, vídeo da máquina da l... roupa. Eu adorei a máquina. Fiquei surpreendido com ver tanta gente a gostar também da máquina. Não é um tema super comum, mas de facto ela é incrível. E tem imensas funcionalidades que eu nem sabia que eram possíveis, mas que estão super úteis. Mas agora vou-me calar. Por isso que se quiseres, passa por lá. Mas agora vamos lá conhecer a máquina de lavar a loja inteligente da LG. Roda a intro! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia. E por isso, convidava-te já aí a deixares um mega like para apoiar aqui o conteúdo. E se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa-te aí o meu sininho para receberes notificação sempre que saia no vidro, porque isso é mesmo importante. E então, como te disse, não vou estar aqui a massacrar-te com os talizinhos técnicos. Não, para mim não é isso que é essencial. Podes ver numa folha das características da máquina. Está lá tudo. Eu queria dar-te a conhecer aqui este lado do consumidor que não é um experto em máquinas, porque quem é experto em máquinas não vai ver estes vídeos. Já sabe tudo sobre máquinas, ok? Estou a falar para nós que somos utilizadores normais. Nós queremos é uma coisa que funcione, sem gastar muito dinheiro, seja boa e que sirva as nossas necessidades. Por isso, houve aqui três grandes grupos em que eu dividi este vídeo sem nenhuma ordem em concreto. Acho que são todos interessantes. E aquele primeiro que eu escrevi foi o desempenho. Ah, só para contextualizar eu já tenho a máquina há várias semanas, ok? Portanto, já andei aqui a testar. Não é aquele que tenho assim instalado agora. E eu estou aqui a falar de coisas que vi no papel. Não, não, não. Também li o papel, li o site, li o manual de inscrições todo, porque também já tinha lido o manual de inscrições todo da máquina de lavar a roupa. Por lá está, gosto de saber. Sou esse tipo de pessoa. Mesmo quando é contratos, coisas chatas no banco e não sei o quê, eu leio tudo. E aqui a mesma coisa. Acabei por encontrar um pormenorzinho interessante que não tinha ainda descoberto em todas as outras pesquisas que já tinha feito sobre a máquina. E também com a reunião que tive com o LG para perceber como é que a máquina funcionava e os truquecinhos todos. Portanto, tive aí uma grande sorte. Mesmo o técnico também tive imenso tempo a explicar-me. Portanto, para dizer que sim, vale imensa pena. Tem aqui muitas informações interessantes. E então, assim, a primeira coisa que mais me chamou a atenção nesta questão do desempenho é a tecnologia Direct Drive, que a LG apelidou assim, que é um motor super eficiente, é mais silencioso, ocupa menos espaço. É uma tecnologia que já estava presente também na máquina de lavar a roupa e que tem um pormenor muito importante. E agora já vou deixar aqui o meu guião todo porque eu já vou começar aqui a interligar tudo porque está tudo relacionado. É isso que eu acho fantástico. Como as pecinhas todas se juntam e dá uma máquina fantástica. Então, por ser um motor mais pequeno, que ocupa menos espaço, faz com que tu tenhas mais espaço na máquina. Porque como já deves ter reparado, as medidas são standard. As máquinas têm quase todas a mesma altura, a mesma largura, a mesma profundidade, que é para caber nas cozinhas. Então, compravas uma máquina, estavas a meter, ui, bate na bancada. Ou então, ui, é muito larga, bate nas gavetas. Ou então é muito profunda e pimba, fica cá do lado fora na cozinha. Não faz sentido nenhum. Então, isso está tudo de standardizado. E a grande inovação das marcas tem que ser lá dentro para termos o máximo de espaço disponível para os nossos... que é loiços, loiças. Por isso, ele dá para 14 conjuntos, pratos e copos. Mas, para mim, a grande vantagem foi exatamente esta que eu te falei logo no início, da possibilidade de ajustar a altura dos cestos e de conseguir meter lá panelas e copos maiores. Por isso, como o motor é mais pequeno, ocupa menos espaço, sobra mais espaço útil e livre dentro da máquina para o que nós queremos lavar. O tal cesto é exatamente isso que te falei. Por isso, no comportamento intermédio, dá para ser ajustado para cima ou para baixo. É super simples de fazer isso. E se mudar as ideias, imagina, puseste para cima, estás a arrumar e não sei o quê e de repente vês... Não, afinal dá-me jeito, é para baixo. Pimbi, vais para baixo. Tudo tranquilo. Podes ajustar isso, mesmo depois de teres a máquina toda montada. Portanto, não tem que ser uma coisa que... Ah, agora o que é que eu vou lavar? Será que são panelas ou não são copos? Não. Podes ajustar tranquilamente, é mesmo muito simples. Com um clito, tuba. Já está. Depois, outra grande vantagem e que foi aquilo que nos fez escolher esta máquina, digo, nos, porque eu perguntei primeiro à chefe do departamento, a quem manda cá em casa, que é a minha mulher, e falei desta possibilidade da máquina de LG por causa de muitas vantagens que eu tinha aqui visto e já te vou falar delas e mencionei-lhe uma grande diferença para a nossa máquina antiga, que era a questão do cesto dos talheres. E eu perguntei-lhe, olha, o que é que tu achas de termos uma gaveta em cima para os talheres em vez de termos um cesto cá em baixo? Ela disse, adoro a ideia, por dois motivos. E eu acho que a grande, grande vantagem é teres cá em baixo uma área brutal para meteres travessas, panelas, tachos, tudo o que tu quiseres conforme te der mais jeito. E não tens ali um cesto que está fixo naquele lugar e que de repente dava-te mais jeito que ele fosse um bocadinho mais para o lado, mas não dá. Então, ser tudo em cima é impecável. E tu dizes, Tiago, mas em cima a gaveta não é muito fininha? É. Então e se eu tiver assim uma concha de sopa maior? Ou uma faca com cabo não sei o quê? Será que não vai caber? Mais uma vez, volta aqui a grande flexibilidade da LG. Metade da gaveta pode ser ajustada para uma altura mais baixa. Então se tiveres algum talher que seja mais grosso, podes fazer isso. E portanto, és aqui um tetris brutal de poder meter a gaveta dos copos mais para baixo, baixar-se também a situação dos talheres ou então meteres os fluxos do outro lado porque depois ela fica assim desencontrada, não é? Dos talheres. Tem uma parte mais baixa, outra mais alta. Portanto, podes pôr os copos mais altos de um lado, os copos mais baixinhos do outro. Por isso consegues pôr os talheres mais altos de um lado e os talheres mais baixinhos do outro. Portanto, é mesmo brutal toda esta flexibilidade e assim não temos de deixar nada fora. Outro grande, grande fenomenalista nunca tinha visto e para mim foi mesmo mind-blowing é a quantidade de ajustes que temos no cesto de baixo e não só, no intermédio também, para quantos pratos é que queremos pôr. Porque imagina, queres meter uma travessa e aquilo tem lá os piquinhos todos dos pratos, certo? E tu pensas, isto aqui não me dá jeito nenhum. Tu podes deitar e tu até aqui dizes Ok, Tiago, mas já vi máquinas a fazer isso. Sim, a minha anterior também fazia mas não fazia em todos. Isso já é uma grande vantagem. É tu poderes mesmo fazer um puzzle brutal enquanto que na outra só podia fazer numa linha específica. As outras estavam bloqueadas. Isso, ok, já é lice mas outro grande pormenor que eu achei mesmo incrível é imagina que tens pratos de sopa que são mais côncavos. O que é que tu podes fazer aqui? Baixas metade. Portanto, imagina que tens isto assim, certo? Para meter aqui os pratos. Tu podes simplesmente baixar estes e ficas com áreas maiores para meter aqui os pratos e conseguir a água lavar melhor. Eu achei isto brutal. Ou seja, até posso adaptar a própria máquina ao tamanho dos meus pratos, praticamente. É espetacular. Este nível de pormenor é mesmo de quem ouviu os clientes os problemas deles e quis resolver. Por isso é que eu te digo aqui esta máquina resolve coisas que eu nem sabia que eram possíveis. Tipo, brutal. Às vezes dá-me jeito poder baixar aquilo para conseguir pôr um prato com uma área maior ou uma taça, o que for. O mesmo em cima. Na parte onde eu costumo meter taças também dá para virar para baixo. Algo que a minha máquina anterior também não fazia. Por isso é uma flexibilidade brutal. Ajusta-se mesmo aquilo que nós precisamos. E isso simplifica bastante o tétris que estamos ali a fazer para pôr a loiça a funcionar. Outra questão. E eu já nem sei em que parte é que estamos aqui. Esquece. Vou só dizer tudo à medida que me vou lembrando porque lá está. Para mim não é uma folha de especificações que estou aqui a falar contigo. É mesmo uma partilha da experiência de utilização de um utilizador normal. Não sou profissional de máquinas agora eu tenho que arrumar a cozinha todos os dias como tu provavelmente também. Então os problemas chatos que nós vamos tendo todos os dias estou aqui a partilhá-los contigo como é que esta máquina nos pode ajudar. Que me ajudou a mim. Pronto. Se a tia te vai ajudar tu depois logo sabrás. Sabes aquela questão de termos passar sempre a louça por água? Aqui a LG desafiou-me a não fazer isso. Por isso é um desperdício muito grande de água que a malta passa por água e o prato vai praticamente limpo para a máquina. Porquê? Para mim isso também não fazia grande sentido. Eu tiro sempre os sólidos mas ponho sempre a louça diretamente na máquina. Porque quer dizer passar por água isso já a máquina vai fazer e muito melhor do que eu porque eu vou fazer com uma torneirazinha e ela vai fazer com os guichos que são muito mais eficientes. Portanto para mim isso nunca fez muito sentido mas também sou uma pessoa relativamente nova acredito que as máquinas se calhar mais antigas tinham mais dificuldade em tirar a sujidade. Ora neste caso há aqui duas grandes novidades. Em primeiro lugar é o braço em baixo que estás aqui a ver que a LG chamou-lhe o Quad Wash portanto são quatro e não é ser quatro por serem só quatro para dizer que tem mais. Não, não, não. É que dois da ponta rodam. Ou seja à medida que ela vai girando aquilo vai rodando que é para conseguir guichar para sítios diferentes para apanhar ângulos mortos que se calhar de outra forma não conseguires atingir e assim consegues garantir que lavas tudo porque a água vai acertar de todos os ângulos possíveis e imaginários porque aquilo vai rodando à medida que o braço vai girando. Estás imaginando este movimento assim e ele vai vai disparando água para todo lado. É brutal. Super bem pensado. Portanto, tens um fixo que fazes tudo como a tradicional mas depois já acrescentaram estes dois para conseguir lavar melhor as zonas mais difíceis. Eu achei isto brutalíssimo. Portanto, podia haver zonas da tua máquina que não ficavam muito bem limpas já sabes tipo Ei, é sempre neste sítio que ele nunca apanha. Com esta aqui vais eliminar este problema pelo menos reduzir bastante. Isso eu achei top. E ainda voltando àquela questão de ter que passar a loiça por água e tu dizes Não, Tiago, mas olha que tenho aqui loiça que está mesmo seca que a comida já está colada que já não vai sair bem. Então, outra grande vantagem da LG outra grande novidade aqui é o True Steam. Basicamente, é a funcionalidade de vapor. E esse vapor vai ajudar a descolar mais a comida que está nas panelas nos tachos nos pratos mesmo porque ajuda a amolecer a tal gordura que lá está colada. Isso faz imensa diferença. Sim, aumenta ligeiramente o consumo energético portanto, já ficas a saber isso. Agora, tu podes pôr no modo eco e ativar na mesma a funcionalidade de vapor. Isso é espetacular. E já vamos falar dos programas todos da máquina mas já ficas aqui a saber que se és daqueles como eu que usa sempre o modo eco então não tens de abdicar de uma boa limpeza profunda com o modo vapor. Não o uso sempre uso quando tenho louça que está assim mais agressivo. Eu penso é melhor pôr o vapor aqui que é para garantir que isto fica bem lindo. Não só isso como também ajuda a limpar mais bactérias ajuda depois também na secagem evita também gotículas que podem ficar lá na loiça e este vapor vem de vários sítios vem de cima vem de baixo vem também aqui destas quatro que estás aqui a ver na porta portanto manda vapor para o imenso lado para conseguir apanhar bem tudo é espetacular foi mesmo super bem pensado já agora em relação aos talheres em cima tem lá um expressorzinho para conseguir lavar bem isso aí é top e por acaso agora estou a pensar se o modo automático também suporta o vapor deixa-me lá ver aqui ora bem automático ah calma isto é de outra máquina que não tem vapor não é? é boa isto não é de duas máquinas só uma é que tem vapor que é o caso da minha e sim o modo automático tem o vapor não só isso há também aqui uma outra funcionalidade muito gira que é a zona dupla ou seja imagina pões a louça a lavar e dizes não mas olha em baixo está mesmo mesmo agressivo e tu podes pôr a ativar a zona dupla e dizer que em baixo eu quero com mais intensidade que é para garantir que fica mesmo bem limpo ou então em cima é que está mesmo sujo ou então nos dois é que está mesmo sujo ou então que nos dois está muito leve e portanto metes menos é super ajustável tu próprio podes definir isso com o modo automático penso que não vai saber adivinhar se está mais sujo em cima ou em cima em cima ou em baixo ele vai simplesmente analisar a água e perceber hum isto tinha que estar muito sujo é melhor continuar a lavar e por isso esta funcionada a zona dupla dá muito jeito e isto não confundir com o modo meia carga ok em que nós imagina só pomos louça em baixo e pomos o modo meia carga e ele só vai lavar com a parte do baixo ou então só pomos louça em cima e dizemos meia carga em cima são coisas diferentes o zona dupla é para ajustar a potência portanto se queres mais intensidade para lavar melhor isso é um pormenor mesmo brutal lá está é ouvir os clientes saber quais são os problemas que eles querem resolver e voada depois o modo refrescar este para mim foi tipo uau já aparecia na máquina da roupa em que imagina tens roupa no armário já há alguns meses está lavada mas não está assim hum percebes pões a refrescar aquilo não vai lavar não vai para outra gente não é só para refrescar e como é que isso aplica na máquina da loiça sabes quando tens aqueles copos guardados que é só para a festa tipo copos de vinho cristal e ele começa a ganhar assim um cheiro a mofo um cheiro a bafio don't worry vem os amigos vem a família então espera aí mete os copinhos na máquina programa refrescar ele não vai lavar os copos porque eles estão lavados simplesmente precisam de refrescar acho que a palavra está mesmo bem escolhida e esse pormenor eu fiquei uau LG muito muito fixo acho que este vai dar jeito a muita gente claro que sim depois temos o modo já vou começar a falar dos modos vamos a isso o modo turbo que demora 60 minutos a lavar atenção não tem secagem obviamente porque a secagem é sempre uma coisa muito longa e isto também nos leva ao tempo do modo eco porque tu podes pensar assim Tiago mas como é que o modo eco demora 3 horas e 53 e com vapor demora 4 horas e 8 acho que é isso eu usei o número de cor mas só para tu perceber se é muito tempo a lavar vai gastar muito não é exatamente ao contrário porque eu tinha essa dúvida inicial que é se está tanto tempo ali a gastar água e a gastar eletricidade eu vou usar sempre o modo rápido durante muito tempo usei o modo rápido não nesta máquina mas na outra e quando foi investigar mais a fundo e por muito aos técnicos e tudo explicaram-me não mas é que o modo rápido vai gastar imensa água que é para conseguir lavar aquilo num instante e não vai ser eficiente sim vai ser eficaz mas não vai ser eficiente mesmo para aquecer a água tem que ser super bruto a aquecer aqui não no modo eco é mais slowly tranquilo mas a ver a preguiça como é que ele se chama? da idade do gelo é tipo isso só que este não é preguiçoso este trabalha bem por isso vai aquecendo a água mais devagar sem ser à bruta vai chegar a boas temperaturas por isso consegue lavar coisas que estejam mais sujas aliás vocês devem dizer aqui nível de sujidade eu não sei o que é que estou a ler isto para ti mas pronto eco moderado, intensivo, elevado não mas o pois turbo moderado exatamente portanto o turbo não dá para a luz se esteja mesmo muito muito suja porque lá está eu falei de zona dupla mas tu tens também o programa intensivo que é para ser tipo para lá a partir disto tudo estou brincando não parte nada é só para lavar bem então se veres louça mesmo mesmo suja tens essa opção vai temperaturas maiores é normal e é engraçado porque o automático faz este varrimento todo vê se a louça está pouco, ligeira ou elevada intensidade sujitado vai-se já agora em relação à secagem que já mencionámos há pouco é das coisas que demora mais tempo é normal então no modo eco e não só podemos definir se queremos que a porta abra automaticamente no final e de facto ela faz mesmo isso eu fiquei wow estive lá imenso tempo a gravar deixei a câmera a gravar uma hora para ver em que parte é que ele ia abrir e ela abre mesmo no fim tem uma pecinha que empurra a porta e eu achei espetacular ela já disse que só abre 8 graus que é para evitar queimaduras portanto imagina tens crianças em casa que por acaso até é o meu caso por acaso é o meu caso ixi está tanto casa casa em casa é o meu caso mas portanto abre só um bocadinho que é porque imagina se abrir isso muito poderia dar acidente se ir para as crianças meterem lá a mão ou vir com o vapor todo não 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 abre um bocadinho o suficiente para o calor sair ajudar a secar é muito top a minha filha sempre vê aquilo fecha que ela adora arrumar tudo gavetas abertas portas não tal ok por isso é que a máquina lava durante a noite que é para ela não ter tempo de fazer isso quando chega de manhã já está seco e por falar em secagem portanto tens este modo mas imagina tu diz assim não eu quero poupar mais tempo ou energia então tens o modo dentro do eco tens o modo de economia de energia isto é brutal o que é que ele vai fazer? vai cortar no tempo de secagem portanto a louça fica igualmente limpa mas a louça vem menos seca portanto basicamente é aquela diferença que nas chaves nas chaves na parte de cima quer dizer é a parte de baixo mas como está a virar ao contrário é a parte de cima tem um bocadinho de água no modo eco normal não fica com água se for no modo eco com economia de energia aí sim já fica com um bocadinho de água mas isto depois é super ajustável porquê? porque temos depois o modo extra seco portanto de repente já tens 3 modos de secagem tens o eco com economia de energia que tem menos secagem tens o eco normal que já seca bastante e depois tens o eco com o extra seco e o extra seco dá para vários modos portanto basicamente temos os modos de um lado e temos os extras do outro e depois vamos tentando fazer puzzles e no eco tu podes pôr o vapor podes pôr o extra seco podes pôr a economia de energia agora não sei todos de cor já te vou mostrar aqui uma fotografia pronto aqui apareceu no ecrã as opções todas mas vou te falar daquelas que eu mais uso e que acho sim mais interessantes e as outras também acho que são autoexplicativas e depois uma grande vantagem é que nós podemos ajustar o nível de intensidade da secagem é verdade portanto imagina estás a ver que o louço está a ficar muito seca e eles até falam aqui por causa do abrilhantador portanto se pões mais abrilhantador ou menos abrilhantador que é para ficar mais seco com menos manchas mais não sei o que isto é um mundo eu sou daqueles tipos que está bom não mexe mas é verdade tem essa opção e agora vou aqui recorrer a cabo vamos cá ler aqui o situation tem o modo enxaguar pronto só para fazer um enxaguarmente mais rápido e eles falam disso para o caso de tu não ias logo lavar a louça portanto essa louça suja sabes que aquilo vai secar mas tu não vais lavar logo porque a máquina não está suja ou seia o suficiente baralho todo mete-se o modo enxaguarmente aquilo tira assim a sujidade maior pronto está feito mas depois a lavagem virá mais tarde depois tem o modo atrasar início que é aquilo que tu já sabes que muitas máquinas fazem que é não me dá jeito que começa agora e eu faço muito isso tenho a máquina da roupa ponho a lavar à noite depois ponho a louça a começar umas horas mais tarde só para aquilo não bater ao mesmo tempo e não disparar o quadro e tudo abaixo pronto aventuras de quem tem pouca potência no quadro tem o modo bloqueio de crianças a minha filha este aqui tem mesmo que acontecer portanto tu carregas lá pronto bloqueia ela não carrega nos botões todos certo o ícone do sal e do orientador pronto acende quando falta ícone de limpeza da máquina ah isto de facto estava a piscar é que ele avisa quando a máquina tem que ser limpa ao fim de 30 programas isto afinal é smart e tem wi-fi caso não disse isso no início oh well já vi tanta coisa fantástica pronto quem aguentou até aqui já viu essa parte maravilhosa e depois tem aqui o modo louça delicada que é para lá lavar louça mais frágica pronto um problema que achei super interessante com esta questão do motor e um direct drive é que ele também é mais silencioso já tinha reparado nisso na máquina da louça e mostrei isso no vídeo como ele é tão silencioso a 1400 RPM que eu achei isto vai ser um basqueiro brutal e não é super silencioso e a minha bebê está exatamente por cima da máquina portanto está a máquina e está a obver-se logo no piso de cima e é super tranquilo nunca acordou eu já estive no quarto enquanto estava a adormecer a máquina está a funcionar e eu que barulho é este porque é assim uma coisa ouve-se obviamente que se ouve mas não é um que eu aí não tinha dúvidas nenhuma o que é que seria então quando fui ver eu ai máquina é espetacular portanto super silenciosa e está imenso jeito e a da louça é ainda mais silenciosa obviamente e porquê que eu estou a referir isto porque o que eu tenho visto de casas mais modernas é um open space entre sala e cozinha por acaso não é o caso aqui lá estou eu que por acaso não é o caso que eu até gosto desse conceito e por isso seres de uma dessas pessoas e estás a pensar arrumas a cozinha logo depois de jantar queres ir ver um filme relaxar no sofá ver o teu Netflix o teu YouTube o teu Ramoed e tens a máquina a funcionar o que eu te posso dizer aqui é que ela vai ser super silenciosa sim claro que se ouve eu não sabia que ela estava a trabalhar quer dizer por acaso sabia depois na aplicação mas é mesmo muito 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 silenciosa e não te vai perturbar nos filmes isso eu achei um pormenor espetacular porque lá está vejo muitas cozinhas open space colados com a sala e isso podia ser chato license pois são os pormenorzinhos de fora tipo um design mais moderno mais minimalista mais discreto super clean eu gostei cuidado com as dadas ah já agora aquilo é um imã portanto a minha filha já está a começar a colar imãs é descobriu isso pronto tem aqui outros pormenorzinhos tipo havia isto e eu tenho que ver nas instruções para que é que é isto havia outra borrachinha uma já coloquei por baixo da máquina e até foi com a ajuda do técnico muito obrigado pela ajuda já agora na instalação impecável portanto é para os lixos não passarem para baixo da máquina e esta aqui já é para a parte da tampa portanto quando a tampa abre assim pronto não se colocou mas eu estou a aprender a trabalhar com esta máquina quem sabe se não coisa depois achei interessante um sistema que eles têm de aqua stop que é para o caso de haver uma fuga de água não talagar a cozinha toda a LG pensou nisso portanto ele vai bloquear e achei brutal e agora vem aquela parte que não podia faltar neste canal que é uma máquina com Wi-Fi sim é inteligente tinha que dar para ver e controlar no smartphone e ora bem abrimos então aqui a aplicação da LG ui calma lá vamos só pôr isto em português é que eu uso tudo em inglês já sabes fiz um vídeo só a explicar porque é que eu uso tudo em inglês mas agora para esta parte vamos tentar pôr aqui em português eu chamei-lhe o Washer ok isto foi o nome que eu dei portanto aqui apareceria em inglês também já pus o meu smartphone em português portanto vamos lá ver se ele agora aparece tudo mas obviamente que o teu telefone está em português é óbvio que vai te aparecer tudo em português eu é como uso tudo em inglês pode ser que ele aqui ainda não tenha feito alguma tradução pronto isto é a máquina da roupa ok só para teres noção mas para veres como é que funciona preciso aqui que está a lavar qual é que foi o programa que eu escolhi o tempo que falta para acabar funcionalidades quer dizer eu devia mostrar na outra não é? só que só para a gente lavar à noite estou-me a pensar estou-me a pedir à minha mulher para ligar a máquina só para conseguirmos ver aqui eu vou lá eu vou lá ainda bem que eu fui lá acima que a minha mulher tem o ferro ligado é melhor fazer pausa aqui senão vai o quadro abaixo e isto é uma funcionalidade super útil portanto já fiz pausa aqui por isso vamos ter eletricidade para gravar mais um bocado do vídeo ora bem voltando aqui atrás já liguei aqui a máquina e diz aqui a porta está aberta sim é verdade está ligado por isso diz aqui para usar o panel de controle da máquina para selecionar alguma coisa mas eu também posso aqui na própria aplicação escolher qual é que é o programa que eu quero usar para a lavagem por isso funcionários úteis vamos cá ver número de ciclos 20 pronto já usei esta máquina 20 vezes ainda tenho alguns suficientes depois ao fim de 30 ciclos convém lavar a máquina ou aqueles produtos eu só descobri há pouco tempo pronto tu já sabes voltando atrás transferir ciclos cuidados noturnos o que é isso? outdoor extra dry pronto eu posso transferir para a dishwasher boa portanto pux esse programa deixa-me lá ver outro tachos e panelas caçarolas lava pratos com gordura e muitos sujos objetos de vidro smart diagnosis então espera deixa-me clicar lá no eco só para tu vês aqui as opções a aparecer a few moments later ah agora a aparecer aqui a imagem de lado é muito mais bonita não estava a lembrar deste truque pronto já fui lá clicar no modo eco entretanto a minha minha irmã disse que desligou o ferro por isso chego aqui a washer retomar e voáá a máquina continua isto é super prático para que eu não tenho que me levantar para ir lá para clicar não sei o que faz tudo à distância é maravilhoso depois se eu quiser desligar a máquina também clica ali muito nice veja aqui como é que está as opções todas que eu secionei e não secionei dishwasher vamos cá já clica lá no eco portanto já está aqui outra vez o eco com as opções todas portanto abertura de porta automática o outdoor está ligado estás a ver como fiz a configuração toda em inglês aparece aqui algumas opções em inglês tipo high temperature dual zone que é dupla zona all flow portanto se é em cima ou se é em baixo energy saver é o tal economia de energia extra além do modo eco vai cortar no aquecimento o vapor neste caso está desligado portanto ou tens vapor ou tens economia de energia não há para ter as duas coisas o vapor gasta um bocadinho mais que é para garantir que fica mesmo bem limpo extra seco está desligado e o delay start portanto o atrasar quando é que ele vai começar também está aqui desligado funcionários úteis smart diagnosis isto é super interessante porque se a máquina tiver algum problema ah isto dá para fazer aqui oh eu achava que tinha que ser lá ao pé ai que fixe eu achava que era lá ao pé que ela emitia um som e o telefone ouvia e conseguia perceber se havia algum problema porque ela comunicava ai que engraçado boa diagnóstico concluído o resultado foi útil sim porque não para mim está tudo ótimo mas basicamente também dá para encostar o telefone lá ai que interessante transferir ciclos cuidados noturnos ok não devia mexer muito nisto a porta está aberta e é muito giro que dá para controlar aqui tudo para mim uma grande grande vantagem é acordo de manhã vejo aqui as notificações pronto saber o que é que acabou olha dishwasher portanto a máquina dos pratos acabou à 1h24 da manhã e a outra acabou ontem curioso ah porque a máquina de hoje não foi de madrugada certo estou a fazer lá agora mas espera aí eu tenho aqui de certeza um screenshot espera cá está portanto a máquina dos pratos acabou às 2h20 da manhã e a da loice ai a da loice acabou às 2h20 e a da roupa acabou às 5h11 e não só acabou como diz aqui refill the software ou seja mete mais amaciador que é para dar para a próxima vez porquê? porque se tu viste esse vídeo tu sabes que eu tenho um depósito de amaciador e outro de detergente líquido em que eu encho aquilo mete imensos litros lá para dentro escolho o programa da roupa que eu quero ele é que vai pesar a roupa saber que quantidade é que deve pôr de amaciador e detergente e eu não tenho que me preocupar com as quantidades ele vai sempre pôr a quantidade certa o que é melhor para a saúde pôr para na carteira melhor para o ambiente e aqui está-me a avisar olha já agora põe mais amaciador já não põe há muito tempo isto é espetacular é super conveniente e depois é também saber em que parte do processo é que nós estamos quer seja na máquina da roupa ou na da loice também dá para controlar a partir da televisão por isso na televisão tem um menu em que dá para ver as máquinas todas dá para controlar também as luzes da casa na televisão da LG é brutal é todo o mundo depois aqui conectado que eu adoro eu posso perguntar ao Google quanto é que falta para acabar a máquina porque sim tem integração aqui com o Google Home por isso eu venho aqui Master Kitchen onde é que está aqui? Kitchen está aqui venho aqui à Kitchen cá está washer a funcionar e dishwasher também parado eu posso clicar aqui no play para começar não vamos fazer isso e posso ver aqui na máquina também posso parar desligá-la ou perguntar ao Google quanto é que falta e ele também me diz quanto é que falta para acabar a máquina quando ela acabar a receber uma notificação dá imenso jeito ele pode também anunciar nos meus Google Devices dizendo já acabou a máquina porque dá imenso jeito para tu ir logo tirar e não teres estado sempre a verificar ou se estás com pressa tipo por ser imenso daquela peça que está a lavar ou a loiça que é para poder usar num jantar com amigos em vez de estar sempre a ver quando é que a máquina já acabou ela avisa-te ou no Google ou no telefone é saber prático quando digo Google é nos assistentes de voz que tens espalhados pela casa que é o meu caso mas lá sabe podes controlar isso na televisão saber se há algum erro na máquina algum problema com ela portanto em vez de estar ali tentar adivinhar se é o problema do tubo se é do não sei o que visto aqui o Smart Diagnosis saber se falta brilhantador ou sal ela também avisa na própria aplicação para mim estes pormenorzinhos todos são impecáveis facilitam o meu dia-a-dia lá está desfrutar da tecnologia melhorar o dia-a-dia é o lema aqui do canal para mim é top ah e só aqui um pormenor que ontem não te consegui mostrar mas agora entretanto a máquina já está aqui a lavar portanto vemos aqui o tempo restante vemos que está a lavar depois quando estiver a secar ele também vai dizer isso modo eco com tudo aqui que eu selecionei funcionalidades úteis ok os ciclos certo depois vimos aqui a roda dentada temos aqui a alcunha fui eu que dei este nome só para quando eu perguntar ao Google ele saber responder agora não consigo perguntar porque estou aqui a gravar o ecrã vamos voltar aqui atrás localização portanto se tiveres aqui várias divisões na casa e cá está nível de distribuição do enxagamento auxiliar não consigo alterar porque a máquina está agora a funcionar nível de amaciamento também dá para alterar não com a máquina a funcionar obviamente luz indicadora de limpeza o tom lembrete portanto isto tudo podes configurar assim que a máquina acabar de funcionar andar aqui atrás e é isto já agora também vês aqui a notificação em português portanto o washer terminou um ciclo de lavagem retire a roupa eu antes tinha a notificação em inglês porque tinha o telefone em inglês agora que está em português ela já lavou acabou à meia-noite e meia como estás aqui a ver uma lavagem por dia no modo eco aqui em casa tem que ser e cá tens a notificação para saberes que podes ir tirar a roupa eu ainda não fui mas está lá isso o vídeo já vai longo que eu falo com isto de coração é mesmo da minha experiência pessoal reparas aqui que eu não te falei de kilowatts não te falei de litros não te falei de potências que é os kilowatts o que é que eles dizem aqui mais decibéis não te falei os decibéis para mim são estes pormenorzinhos que já são um vídeo logo eu sei mas é isto que conta é isto que diferencia uma máquina da outra por isso olha como tinham gostado do vídeo da máquina da roupa achei que fosse interessante fazer também este da loiça se quiserem vídeos sobre outro tema lá está o tal frigorífico super inteligente também ou o microondas digam-me nos comentários e eu trago aqui ao canal ou outros gadgets de super casa inteligente porque estes detalhes eu acho que fazem mesmo muita diferença para nos ajudar a ter uma vida mais tranquila e mais saudável é top o link vai estar na descrição para ver as características completas espero que tenham gostado deste vídeo diz-me nos comentários o que é que tu achaste e eu vejo-te no próximo vídeo tipo este que aparece aqui em baixo sobre como fazeres a tua casa inteligente até já tchau 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 tchau